Muitas pessoas pensam que ficar rico ou continuar pobre é algo imprevisível e sobre o qual não temos controle, mas não há nada de imprevisível. Está tudo na sua mente, ou melhor, nos seus padrões mentais. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou revelar o padrão de quem fica rico para você destravar a sua vida e prosperar. E eu te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Como eu já expliquei em outros vídeos, os seus pensamentos têm origem na sua programação passada ou no seu condicionamento. Nós somos condicionados a pensar o que pensamos desde a nossa infância. Mudando a programação, você dá o primeiro passo para modificar os seus resultados. O condicionamento se estabelece de três maneiras principais. A primeira delas é a programação verbal, que é o que você ouvia quando era criança. A segunda são os exemplos que você teve como pai e mãe. E a terceira são os episódios específicos, que foram experiências que você teve quando era criança. Tudo isso moldou suas crenças sobre dinheiro e ficou alojado no seu subconsciente. Em outros vídeos eu já expliquei as duas primeiras influências sobre o seu condicionamento, que são a programação verbal e os exemplos que você teve na infância. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a terceira forma de condicionamento, ou terceira influência, que são os episódios específicos. Deixa eu te perguntar quais foram as experiências com o dinheiro, seja a presença ou a ausência de dinheiro, e pessoas ricas ou pobres que você teve quando era criança. Essas experiências foram extremamente importantes porque moldaram as crenças, ou melhor, as ilusões que hoje governam a sua vida. O livro Segredos da Mente Milionária traz um exemplo disso. O autor disse que conheceu uma enfermeira chamada Josie, que ganhava muito bem, mas que sempre gastava tudo. Quando eles buscaram entender os motivos dessa atitude, ela falou de um episódio que ela viveu aos 11 anos de idade. Ela estava com os pais e com a irmã num restaurante, e aí a mãe e o pai começaram a discutir por causa de dinheiro. Eles viviam brigando por causa disso. E aí naquele dia, no restaurante, o pai ficou de pé, começou a gritar e bater na mesa com o punho, enfurecido, com o rosto vermelho, quando de repente ele ficou azul e caiu no chão, porque ele teve um ataque cardíaco. A Josie era da equipe de natação da escola, e já tinha feito um treinamento de ressuscitação cardiopulmonar, e então ela tentou de tudo, mas não adiantou. O pai morreu nos seus braços. Desse dia em diante, a sua mente passou a associar o dinheiro à ideia de dor. E aí, depois de adulta, a Josie passou a se livrar de todo o dinheiro que ganhava, em uma tentativa inconsciente de dar um fim à sua dor. Outro dado interessante é o fato dela ter se tornado enfermeira. Talvez inconscientemente, ela ainda estivesse tentando salvar o seu pai. O livro Segredos da Mente Milionária conta que ela foi ajudada a revisar o seu antigo modelo de dinheiro. É impressionante perceber como a programação passada governa todos os aspectos da sua vida financeira. Ele também pode interferir na relação que você tem com o seu parceiro, caso vocês tenham um modelo mental de dinheiro que seja diferente. O livro também traz um exemplo de uma situação da infância da esposa do autor, e como isso futuramente influenciou na relação dos dois. Quando ela tinha oito anos de idade, toda vez que ela ouvia a buzina do caminhão de sorvete na sua rua, ela corria até a sua mãe para pedir uma moedinha. E ela ouvia a seguinte resposta. Sinto muito, minha querida. Eu não tenho. Peça ao seu pai. Ele, então, dava uma moeda e ela ia comprar o sorvete. Feliz da vida. Toda semana essa mesma história se repetia. O que foi, então, que ela aprendeu a respeito do dinheiro? Que são os homens que têm dinheiro. Ela aprendeu que mulher não tem dinheiro. Se a sua mãe, que era a sua deusa, não tinha, ela pensou que era assim que as coisas funcionavam, era assim que as coisas deviam ser. Ela também associou a ideia de dinheiro a um prazer imediato. Ela se livrava inconscientemente de todo o dinheiro que ela ganhava, sempre para gastar com algo que lhe desse prazer, mais ou menos como uma criança que quer um sorvete. O autor do livro conta que isso trouxe várias brigas entre o casal, porque ele cresceu com a crença de que o dinheiro devia ser acumulado para proporcionar liberdade. Ou seja, quando a mulher gastava o dinheiro, ele interpretava que ela estava acabando com a liberdade futura do casal. E do ponto de vista dela, sempre que ele a impedia de gastar, ele estava tirando o prazer dela de viver. Então, eles aprenderam a reavaliar os seus modelos financeiros e pararam de brigar por causa de dinheiro. Aliás, as estatísticas mostram que a causa mais frequente das separações é o dinheiro. E o principal motivo por trás das brigas não é o dinheiro em si, mas o conflito entre modelos de dinheiro. Não importa quanta grana você tem ou deixe de ter, se o seu modelo não é compatível com o da pessoa com quem você se relaciona, há um grande desafio à sua frente. Isso vale para pessoas que são casadas, namorados, familiares e até sócios. O fundamental é compreender que você está lidando com modelos e não com dinheiro. Depois de perceber qual é o modelo financeiro do seu parceiro, você vai conseguir lidar melhor com ele. Em vez de se irritar, procure compreender. Faça o possível para saber o que é importante para ele nessa área, como os seus receios, os seus medos. Para haver mudança em relação às memórias dos episódios específicos, existe um exercício que você pode fazer com o seu cônjuge. Conversem sobre as histórias envolvendo dinheiro que cada um de vocês tem na memória. O que vocês ouviam quando eram crianças. Descubram também o que o dinheiro significa para cada um. Prazer, liberdade, segurança, status. Isso vai ajudar a identificar os modelos de dinheiro e descobrir os motivos das suas divergências. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Agora o dinheiro vem para a minha vida. Agora o dinheiro vem para a minha vida. No passado, tudo que eu mais queria era ser uma grande mulher. Eu queria ser admirada, respeitada, amada. Mas não era assim que eu me sentia. Eu me via como uma fracassada. Você também já se sentiu assim? É horrível. Mas a verdade é que o fracasso ou a sensação de fracasso nunca começa do dia para a noite. É um processo que geralmente começou há muito tempo. Lá na sua infância. E aí a mente vai te levando a esses pensamentos de fracasso e de derrota. E isso manifesta situações reais de fracasso e derrota na sua vida. E se você não dirige a sua mente, ela vai dirigir a sua vida como bem entender. E vai te levar ao lugar que ela quiser. O problema é que isso geralmente vem acompanhado de muita dor e sofrimento. Sabe quando esse pensamento a meu respeito começou a mudar? Sabe quando eu comecei a me sentir de fato uma grande mulher? Foi quando eu percebi que havia algo que eu ainda não tinha acessado. Eu percebi que os meus pensamentos poderiam resolver todos os meus problemas e desafios. Eu entendi que aquilo que a gente pensa, a gente cria. E tudo começou a mudar de uma forma mágica. Na verdade não existe mágica. Porque tudo é devidamente explicado. Aquilo que a gente pensa, a gente cria. Seja o sucesso ou o fracasso. E você? Você quer se sentir um sucesso ou um fracasso? Se você quer saber o caminho que eu percorri, eu, uma mulher de verdade, com história real, com anos de estudo, eu estou aqui de coração aberto para te ensinar o caminho no meu treinamento Mestres do Universo. O link está na descrição do vídeo. Corre lá. Eu quero te ajudar, mas eu preciso que você também aceite a minha ajuda. Você tem sete dias para testar. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos. Então você realmente não tem desculpa para não aprender. Busque esse conhecimento, porque ele é o que vai fazer a diferença para transformar a sua vida. Para você ter avanços ainda mais rápidos, eu vou deixar aqui uma playlist de vídeos para você conferir os conteúdos que estão simplesmente maravilhosos para desbloquear a sua mente. Assista tudo e observe as mudanças que vão acontecer. Até.